a dupla dinâmica não Você é a guarda do seu pai, sua mãe, vestido para o bairro dos enxutos Como é que tá indo aí, Robin? Essa porcaria é ruim Como é que tá indo aí, Robin? É ruim Essa porcaria não funciona, porra É claro que funciona, Robin Não dá pra nada, pois Pô, vem cá, filho Ó, dou ação, garoto Porra Não vê, pode dar balão pra lá, dois Deixa eu só Sou um menino, hein Merda Sou um menino, hein Merda Ó, dou ação, garoto Porra Não vê, pode dar balão pra lá, dois Deixa eu só Sou um menino, hein Merda Sou um menino, hein Merda É como é que pode ser verdade Uma porra dessa e embate, porra dessa e embate Me explica essa porra Sua mãe e sua mulher são duas putas, comissário Eu não queria falar nisso, mas Caralho A verdade é essa Tu quer? São duas putas pagas Puta que balão Tem mais, comissário Tu quer? Eu e Robin descobrimos que sua mãe também é puta Puta que Nossa, o que é que o meu é? Caralho É uma puta mesmo Então eu sou um viado Tem mais, comissário Caralho Comissário Tu quer? Eu e Robin descobrimos ontem, colocamos essa fita Pra como? Em seu apartamento para sabermos se o Coringa ia aparecer lá, mas Tu quer? Ela nos traiu Caralho A sua mulher é uma puta mesmo, comissário Puta que balão É instalador para nós fogueiros Puta que Ela é instalador para nós fogueiros